Hello my friends, how are you today? Fala galera do primeiro ano da escola Rosalina, como é que vocês estão galera? Espero que todos estejam super bem, super fine aí na sua house. Galerinha, corre lá, pega o seu English Book, seu livro de inglês, and follow me. Galera, antes de vocês pegarem o seu livro de inglês, o Titia vai ensinar para vocês vocabulários sobre o Halloween. Essa semana a gente celebra o Halloween Day, o dia do Halloween. Então a gente vai aprender algumas palavrinhas assustadoras sobre o Halloween. Vem comigo! Vamos lá então, Halloween é uma data muito especial para os americanos, como se fosse o nosso carnaval. E é muito comemorado lá no país deles, né galera? Então tem uma grande festa, onde todo mundo se veste com várias fantasias, costumes, fantasias. E celebram essa data. Então repete comigo galera, alguns dos monstros assustadores que fazem parte do Halloween. Monster, monstro, monster. Zombie, zombie. O zumbi. Witch, witch. A witch é a bruxa, né? Que passa voando, né? De mentirinha, né galera? Vamos lá então, próximo. Bat, morcego. Bat, morcego. E o nosso último de hoje, que é quem, 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 quem sabe? Ghost, fantasma. Ghost, beleza. Galera, então essas são dicas de palavrinhas do Halloween para vocês aprenderem aí na sua house. Agora vamos nós para o nosso English Book. Opening your books, the page number 93. Na página 93. Na página 93 a gente vai relembrar sobre o Father's Day. Sobre o dia dos pais. Então nessa página galera, vocês irão fazer um desenho lindo para o seu daddy. Para o seu papai. Então, I love you. I love you daddy. Eu amo você papai. Então você vai fazer um desenho bem bonito, como o seu pai se parece, né? Bem caprichado, bem colorido, lá na página 93. 93. Ok? Galera, repete comigo algum vocabulário de família que é Daddy, papai. Daddy, ou father, né? Pai. Mom, mamãe. Ou mother, mãe. Grandpa, vovô. Grandma, vovó. Brother, brother. Irmão. And e sister. Irmã. Galera, essas são as atividades dessa semana sobre o Halloween Day. Uh, assustador. O Halloween Day. And sobre family, né? O dia dos pais. Vamos relembrar essa data. O Father's Day. Você irá fazer um desenho super caprichado para o seu daddy. Galerinha, have a nice day. Tenho um ótimo dia. Have a nice week. Uma excelente semana. And see you soon. A gente se vê na nossa próxima English Class. Bye, bye.